Péssima notícias, péssima notícias, ai, ai, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo a uma edição de M.O. News, o seu programa de novidades do mercado dos M.O.s. E galera, infelizmente, péssimas notícias para todos os fãs de M.O.s. Em um dia, nós recebemos a confirmação de dois adiamentos muito importantes. A Blizzard confirmou o adiamento do evento onde ela iria anunciar alguma grande novidade da próxima expansão. E também, a Square anunciou o adiamento do patch 5.3 de Final Fantasy XIV. Mas, afinal de contas, por que esses eventos foram adiados e quando a gente pode esperar essas novidades da próxima expansão e de Final Fantasy XIV? Mas, galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente para deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência em seu M.S. dos seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PvE e no PvP. E nessa parceria do Codex NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias. E se gostarem, podem pagar 20% a menos. E, galera, sempre que vocês usam NoPing, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link. Basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDEMESS. Só isso, galera. Galera, pra começar, vamos falar aqui sobre o adiamento do evento de World of Warcraft. Essa semana, a Blizzard tinha anunciado que ela iria fazer uma live especial dia 9, terça-feira, onde ela iria trazer alguma grande novidade da próxima expansão. Ela não chegou a dizer o que seria anunciado. A expectativa, os rumores, o que o pessoal estava comentando era que ela poderia anunciar três coisas. Ou ela anunciaria a data de lançamento da expansão, a data oficial, a data de lançamento do beta, ou até ela poderia anunciar algum grande conteúdo secreto de Shadowland. Particularmente, eu estava esperando que ela iria anunciar a data de início do beta. Porque como a gente está com esse problema no mundo inteiro, que as pessoas não estão trabalhando em casa, e a gente não sabe quando isso vai acabar, ela anunciar a data de lançamento oficial da expansão e acontece alguma coisa, uma segunda onda, que as pessoas têm que voltar pra casa, e ela tem que adiar, ia ficar um pouquinho feio pra Blizzard. Então, ela dá uma data seis meses antes de quando vai ser realmente lançado, e eu acho que era um pouco perigoso. Então, eu acho que ela iria anunciar a data do beta. Eu não estava achando que ela ia trazer alguma novidade, algum novo conteúdo. Tinha gente falando até, talvez, de uma nova classe, que ia anunciar o Dark Range. Eu acho muito difícil ela anunciar alguma coisa desse tamanho, agora, não ter anunciado isso na BlizzCon e decidiu, ah, não, vamos fazer um novo conteúdo, porque a gente precisa de alguma grande coisa na expansão, porque as pessoas não estão comprando. Mas, então, por que ela adiou esse evento? Quer dizer que ela não vai anunciar? Não. Ela apenas adiou o evento, e ele foi adiado pelos eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Pra quem tá dentro do jogo, pra quem tá enfiado em World of Warpest, não tem ideia do que tá rolando no mundo, o que aconteceu? Um negro, ele foi assassinado por um policial lá nos Estados Unidos, o George Floyd. Isso acabou levando a uma onda de protestos nos Estados Unidos inteiros, em todos os estados, mais de 130 cidades já estão tendo protestos. Isso fez com que esse movimento ganhasse não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Então, as pessoas estão focadas, elas estão concentradas em lutar pelo quê? Lutar pelo direito das minorias, não só dos negros, mas das minorias nos Estados Unidos, contra a brutalidade policial, mas não se foca contra isso, contra o racismo na sociedade americana. Então, as empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão aderindo a esse protesto, então elas, não só a Blizzard, todas as empresas que tinham algum evento, nas próximas semanas, nas próximas duas semanas, elas estão adiando pra que a sociedade só fale sobre esse assunto. Pra que todos os esforços, toda a discussão, todo o debate norte-americano, esteja focado contra o racismo. Então, não é só a Blizzard, a Electronic Arts, todo mundo adiou os eventos pra daqui a duas, três semanas ou um mês. A Blizzard, ela também resolveu adiar, porque seria na terça-feira, dia 9. O evento vai acontecer? Vai, mas ela não deu uma data que vai acontecer esse novo evento, nós não sabemos ainda, mas ele vai acontecer numa outra data. Ele deve ser adiado, talvez, três semanas, quatro semanas, um mês, mais ou menos por aí. Não deve demorar muita coisa, porque ela quer lançar, ela quer trazer essa novidade. Tem alguma coisa grande pra ser anunciado, só não sabemos o que que é. Então, galera, não se preocupa que vai ter sim um evento, só que numa outra data. Beleza. Mas, infelizmente, essa não foi só a única notícia ruim que nós tivemos. Porque o Yoshi Pi, o produtor de Final Fantasy XIV, fez uma nota, uma carta, pra comunidade, onde ela anunciou duas mais notícias. A primeira notícia é que eles cancelaram o evento, a Final Fantasy Fan Fest, que iria acontecer nos Estados Unidos. O que é Final Fantasy Fan Fest? Basicamente, é um evento que reúne os fãs de Final Fantasy dos Estados Unidos pra celebrar as novidades, pra celebrar a sua paixão pelo jogo. E nesse evento, era esperado o anúncio da próxima expansão de Final Fantasy XIV. Porque esse ano, a gente tem um anúncio da quarta expansão do jogo, e tudo indicava que seria nesse evento que aconteceria em novembro. O evento, ele foi cancelado, mas ele também vai acontecer, só que ano que vem. A Final Fantasy Fan Fest, ela acontece em três lugares no mundo. Ela acontece nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, no Japão. A dos Estados Unidos seria em novembro, a da Europa, acho que seria em fevereiro, e a do Japão seria em junho. Eu acho que é mais ou menos assim. A da Europa e do Japão, que é ano que vem, estão confirmadas. Só foi cancelada a americana, ela vai acontecendo, mas numa outra data. A Square, ela nem quis falar em adiamento, porque como ela não tem uma data ainda, ela não quis dizer, ó, nós adiamos uma data, não, ela cancelou e depois fala o que vai acontecer. Agora, será que vai ter o anúncio da expansão ainda esse ano? Nós não sabemos. Mas tem uma outra notícia, porque o Yoshi P também confirmou o adiamento do patch 5.3 do Final Fantasy XIV. O patch 5.3 era um dos patches mais aguardados, um dos patches mais importantes do jogo. Por quê? Nesse patch, além das novidades, novas raids, novas danças, também teria a reformulação do leveling, que o leveling ficaria 25% mais rápido para os novos jogadores. Quando que ele vai sair? A ideia original era lançar o patch 5.3 agora, na primeira quinzena de junho. Mas segundo o Yoshi P, eles agiaram em no mínimo um mês. Então ele deve ser lançado, ele deve chegar no início de julho ou no meio de julho. Ele vai sair, só teve um pouquinho de adiamento. É interessante que nessa carta ele falou o seguinte, olha, quando começou esse problema que nós tivemos de trabalhar em casa, a gente não estava conseguindo trabalhar direito. A gente estava trabalhando em 10% da nossa produção. Agora a gente já está conseguindo trabalhar 80%. Então é por isso que a gente vai adiar. A gente já está trabalhando bem adiantado, mas a gente não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência que a gente trabalhava quando estava no escritório. Então a gente vai precisar de mais um mês para refinar, para terminar, para lançar um patch do nível de qualidade que os jogadores aguardam, que os jogadores merecem do Final Fantasy XIV. Então, Final Fantasy FanFest americana esse ano cancelada e o patch 5.3 vai chegar daqui a um mês, mais ou menos, daqui a um mês, um mês e meio para os jogadores. E galera, para completar o mais importante, sempre é a opinião de vocês. Mas e vocês? O que vocês acham das novidades do mercado dos MMOs? Vocês concordam com a Blitz em adiar o evento de anúncio da novidade de Shadow Lens que aconteceria na próxima semana para dar destaque, a manifestação contra o racismo nos Estados Unidos. Vocês acham que ela fez certo em adiar? Ou acha que ela não tinha que adiar? Porque não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tinha que deixar o evento, tinha que anunciar as novidades de Shadow Lens? Ou vocês acham que ela fez certo? E o que vocês acham que ela vai anunciar? Vocês acham que ela vai anunciar a data de lançamento do Shadow Lens, a data de início aberto, ou alguma outra novidade, um novo conteúdo, uma nova classe, alguma coisa que ninguém está esperando, alguma coisa secreta, algum grande conteúdo especial em Shadow Lens. E o que vocês acharam do adiamento, do cancelamento da Final Fantasy FanFest e do patch 5.3? Vocês estão na expectativa de jogar o patch 5.3? Vocês estão com vontade de conhecer o Final Fantasy XIV, mas estão experimentando esse patch? Porque ele vai deixar o level muito mais rápido, e agora vocês perderam a motivação? Ou vocês acham que ela fez certo, que ela tem realmente que adiar para lançar o patch o melhor possível, ou lançar o patch com o mínimo de problemas possíveis? Deixe que comentar vocês estão aqui embaixo, e não assistem o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$ 2,00, R$ 2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br Lá você vai ver vários planos, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex, com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente, ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. For Azeroth!